É mini ou é pipoca? Mini! Mini ou pipoca? Pipoca. Não é mini. Pipoca. Mini. Pipoca. Não sai daí, porque daqui a pouco nós vamos escolher juntos o nome dela. No veterinário, né? Achou que eu tava brincando, né? Ela não sabe se dorme, se depois brinca. Primeira vez no veterinário. Já chega dando like no vídeo. Porque hoje... Ela tá no veterinário. E é hoje que a gente vai decidir o nome dela, né Cláudia? E olha quem tá aqui também. Trouxemos a Yuffie. Também no veterinário. Yuffie. Tá tudo bem? A gente tá cansada. Estamos no veterinário. Viemos trazer a nossa nova integrante para a primeira revisão. Porque ela tomou as primeiras vacinas. Mas agora tem que agendar a próxima vacina. Vermifugar. Tem que fazer algumas coisas. Não é mesmo? Exatamente. Mas ela tá bem. Ela não tá no veterinário porque tá ruim, né? Não, eu tô bem. Eu tô bem. Não quero saber de nada, não. A Yuffie sim tá com algumas coisinhas. A coceirinha de sempre. Só que agora deu uma piorada, então a gente trouxe pra ela dar uma olhada. Ela tirou uma amostra e levou a amostra num vidro. Aí ela vai olhar agora com o microscópio e vai tirar uma chapa do pulmão também da Yuffie. Porque a Yuffie tava com um pouco de tosse, meio que com umas arcadas, né? Como se fosse vomitar. E então vai olhar o pulmão dela pra ver se tá tudo ok. Além disso, a Yuffie tem catarata. Tá com catarata nos dois olhos. Coceira. A coceirinha dela. O ouvido dela não escuta direito. É... Tá com uma tossezinha que ela quer ver se tá com... Vai fazer radiografia que fala. É. A coceirinha de todo dia, né? A coceirinha básica de todo dia. A cadeira. É. Porque ela tá meio fraquinha das pernas também. Você quer ir pro chão, mas você não pode. Eu sei que você quer ficar com a sua irmã, mas não pode. Aí ela não pode ir pro chão ainda porque não tem todas as vacinas, né? Não tem vacina, então não pode ir pro chão. Ela dormiu. Já dormiu. Não pode ir pro chão. Vamos fazer meditação. Meditação. Relaxa. Relaxa. Pronto. Enquanto ela não tiver todas as vacinas, ela não pode ir pra rua. A médica falou. Elas já vieram aqui, conversaram com a gente um pouco, e agora voltaram e depois vão levar a Yuffie. Já dormiu de novo? É igual bebê, ó. Ela tá reclamando que eu tava com sono, gente. Eu tô com sono, meu Deus do céu. Pronto, pronto, pronto. Acordou. Acordou? Acordou. Ela escutou a Yuffie. Ah, e não sai daí porque daqui a pouco nós vamos escolher juntos o nome dela. Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês porque agora a gente tá entre dois nomes. Fiz uma enquete no Instagram entre um possível nome e um nome que muita gente votou. Parece que as pessoas combinaram. é, eu também não entendi. É, eu também não entendi. Que são esses dois nomes aqui, eu vou deixar a imagem aqui pra vocês. E aí, qual nome você acha mais legal? Mini ou Pipoca? Pipoca não. Pipoca, hein? Pipoca. Pipoca. Eu falo, como vai falar se ela se chama Pipoca, como seria nos Estados Unidos? Aí eu falei Pipoca. Pipoca. Pipoca, gente. Isso é uma leite. Apesar que às vezes eu sou sapato. Mini ou Pipoca? Ah, não é Mini igual a da Disney. É Mini com M-I-N-Y, né Cláudia? É. Mas o som é os... É, a sonoridade é a mesma. E Pipoca é Pipoca. Igual a Pipoca de Comena. Tonadini. Tonadini. Ela parece uma Pipoca mesmo, né? Quando estoura a Pipoca fica assim, umas formas aleatórias com um pouco de amarelinho. E um monte de gente falou Pipoca, né? Falou por... Não sei se é por causa dos vídeos que eu vi ela pulando que nem uma bandinha. Sei lá, todo mundo falou. Todo mundo não, mas muita gente falou Pipoca. Não tem gente falou Pipoca, né? Tem gente que falaram o nome... Eu coloquei na enquete, muita gente falou Pipoca. Que similar ao nome da Yuffie, de Yuffie. Aí tinha Yuna, aí falaram Yune, mas Pipoca foi o recorde. Pipoca está dormindo. Ou Mini. Que combina mais, ó. Mini está dormindo. Mini acordou. Pipoca está com sono. Pipoca dormiu de novo. Pipoca e Guaraná. Que programa legal. Só eu e você. Tem cara de travessa ou tem cara de princesinha? Ó lá. Pronto. Fim. E a Yuffie não para de olhar pra lá, ó. Porque a médica foi pra lá. E ela fica esperando voltar agora. Tá esperando, né Yuffie? Tá ansiosa, Yuffie? Tá ansiosa? Yuffie? Você foi pra lá, tipo assim... O que que você tá indo fazer lá? Ah! Ah, quer vir comigo? Quando falaram um monte de gente, assim... Ai, a Yuffie tá com ciúme. A Yuffie tá com ciúme. Quem tá com ciúme é essa daqui. É o contrário, né? A Yuffie não tá nem aí, né Yuffie? A Yuffie tava na glória. A Yuffie não tá nem aí, né Yuffie? Pra nada. Eu não sou ciúmente, eu sou coisinha, gente. Eu sou um cozinho. E essa do quadro, quem parece? Vamos ver se vocês sabem. Se você é das antigas aqui no canal, você deve saber, ó. Ah... Quem parece, Cláudia? Nem me fala. A Yuna. A Yuna. Igualzinha a Yuna. Muito igual. Pega uma foto da Yuna. Coloca em preto e branco. É todinha a Yuna. Yuna era a mãe da Yuffie. Eu falo era porque ela faleceu. Quando foi que ela faleceu? Em 2018? 2018. Foi, né? Ela ia fazer 12 anos. 12? Ela ia fazer 12 anos. Ela morreu com 11 anos e meio. 12 tá a Yuffie agora, né? A Yuffie tem 12. A Yuffie é recordista. Ela faleceu em 2018 e saiu um tumor. Ela começou com uma feridinha, uma coisa na boca que a gente levou no veterinário. Chegou a tentar tirar ainda, né? Fez uma microcirurgia. Não. Não. Começou com uma inflamaçãozinha. Tinha um dente mole, a gente arrancou o dente. Ah, é. Foi o dente a cirurgia, é verdade. É. Aí cicatrizou e tal, não sei o que. Mas passou uns 3 meses, a boca dela de novo começou a ficar tudo inflamada e tal. Aí quando foi fazer outros exames, aí ela tava com tumor na boca. Aí virou um tumor e cresceu super rápido, né? Foi muito rápido, foi em questão tipo de 1, 2 meses. Aí... Ficou até externo. É. Não tinha mais o que fazer com ela e se fosse fazer a cirurgia nela, tinha que fazer a retirada da mandíbula inteira dela, não era parcial. Hum. E aí, entre os exames, ela já tava com... É metástase que fala? Ela já tava com a 2... Quando passa pra tudo, né? Já tava todo invadido no corpo dela. Então, eu não quis fazer a cirurgia nela porque ela poderia nem resistir a cirurgia. Ela já tava velhinha. Ela tava bem velhinha e ia ter que fazer uma retirada. Eu sei o que que é um pós-operatório de cirurgia de mandíbula de cachorro. É muito sofrimento. E... Na verdade, o veterinário falou assim que mesmo que fizesse a cirurgia, não ia... Não ia dar. Não ia dar porque ela já tava com... Curar, né? O corpo todo já invadido pela doença. Então, não tinha muito o que fazer mesmo. ... Eu quero ir também, eu quero ir, eu quero ir. Tive uma ideia amor, ela pode ser a Pipoca e a Yuffie, a gente muda o nome dela pra Guaraná. O que? Pipoca e Guaraná. Que programa legal. Você não lembra da música? Sou eu e você que sente que dá, quero ver pipoca pular, pipoca com Guaraná. A pipoca pula mesmo. Eu pulo mesmo, eu pulo. Essa música nem existe mais, não existe? Essa música existe ainda, você conhece? É, do nosso tempo. É isso que eu falava. Nossa, falar do nosso tempo parece tipo, somos idosos. Do veterinário diretamente para linguiça. Oh my gosh. Nossa, que calorzinho, hein? Que calorzinho, hein? Eu vi o caminhão de sorvete passando. É o que? Eu vi o caminhão de sorvete passando ali. Mentira. É sério. Ah, eu acabei não mostrando pra vocês, mas a gente já recolocou todos os móveis aqui na área de fora. Lembra que a gente tinha recolhido por causa do furacão, tava tudo lá no quarto? Se você não lembra é porque você não assistiu os últimos vídeos. Volta no vídeo do furacão. Teve dois vídeos sobre o furacão Ian que passou aqui na Flórida. E nele a gente mostrou tirando essa mesa, as cadeiras, esse sofá e o sofá pequeno. É bom tudo, né? Que tá aqui. Inclusive o baú que tá aqui na ponta, tava lá dentro também. E agora voltamos a ter a nossa sala exterior, né, Laura? A Ilfi já tava desejando ter o tapetinho dela de volta também, né, Ilfi? É, Ilfi, eu não queria me fazer xixi aqui dentro. É, Ilfi tá cansada, tadinha. Mas a Minha sim. É o quê? A Minha faz cocô sempre nos tapetes, mas a Ilfi não. Eita! A Minha tá aprendendo, né, tadinha? Peraí, você falou Mini? É Mini ou é Pipoca? Mini. É Mini ou é Pipoca? Mini! Eu não sei, porque eu particularmente gostei de Pipoca. Vocês sugeriram Pipoca, eu não tinha pensado em Pipoca. Mas eu gostei muito, porque tem muito a ver com ela. Mini também combina. Por isso que eu deixei agora entre Mini e Pipoca e vocês escolhem. Porque eu tinha feito uma enquete lá no Instagram e ganhou Pipoca. 60% Pipoca, 40% Mini. A Laura gosta de Mini, né, Laura? E eu gosto de Pipoca. E você, Ilfi, gosta do quê? Nada. Antes que eu ando andando ainda. Marcos, Mini ou Pipoca? Pipoca. É o quê? Pipoca. Pipoca. Claudete, Mini ou Pipoca? Mini. A Laura falou Mini também e eu falo Pipoca. Time Pipoca. Como não podemos escolher dois nomes, eu estava aqui pensando uma coisa, ver o que vocês acham. É... De churrasco? Não. Enguizinho eu fiz hoje. Por quê? Tá bom. O que você quer? Pode falar. Oi, eu estou falando. Posso falar? Fala, vamos escutar papai. É, vai, fala, fala. Eu tive uma ideia. A Laura está falando Mini, você está falando Mini. Eu gosto de Pipoca, o Marcos também gosta de Pipoca. Você ficou tímida Pipoca? A minha ideia foi a seguinte. Ela pode... O nome dela pode ser Mini. Um nome composto. E o apelido pode ser Pipoca. Fala. O que você acha, Marcos? Gostou da ideia? O que a gente fala? E aí? É nenhuma ideia, mas... É boa ou não? Ou o apelido pode ser Pipoca, ou... O nome artístico, talvez. Quando ela faz arte, a gente chama ela de Pipoca, né? Por isso ela faz muita arte. O nome é artístico, Pipoca. Quando ela fica toda princesinha, docinha, tá dizendo que é Mini. Ah lá, agora mesmo, ó. Mini! Mini! Ah, eu já comi a Pipoca. Ela é uma Pipoca! Eu vejo uma Pipoca! Eu vejo uma Pipoca! Eu sou princesa, porque quer ver? Eu pego você aqui, ó. Não, é uma Pipoca. Ela é uma Pipoca. Aí eu deixo você assim, ó. Tch, 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 tch. Aí eu acalmo ela. Aí eu sou Mini, ó. Agora ela é Mini. Transforma ela em Pipoca agora. É top*** E você? O que acha? Você gosta mais de Mini, ou gosta mais de Pipoca? Escreve nos comentários. Eu já decidi, eu vou chamar ela de Pipoca. Pipoca! 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 acompaquinha! é a pipoca, é a pipoca, ai, 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 e agora chega de brincar, né Cláudia, agora é momento de coisa séria, olha esse prato, uma e claro, tá todo mundo comendo linguiça e eu sou o único que não, né Cláudia, por quê? explica ai Cláudia, olha a Cláudia que o Nuno come queijo, né, todo mundo come queijo de mussarela, menos a Cláudia, não come linguiçinha, né, não gosta de carne de coco, é porque ela tá começando isso, porque ela não começou a comer, não gosta, é assim, ó, quando tem opção, ai eu vou pra outro tipo de carne, né, ou frango, ou igual agora, carne moída, mas não é que eu não como, eu posso provar, ó, fica olhando, ai, ó, aí tipo, corta agora o vídeo e tira da boca, não, tá brincando, eu como, mas quando tem pra escolher, eu escolho outra, e outra coisa que eu queria comentar pra vocês é, sempre que eu vou gravar, eu tô aqui mostrando um prato de comida pra vocês, mas antes eu fiz alguma coisa, como por exemplo, eu estava brincando com o cachorro, coloquei a mão na boca da cachorra, no pelo, tava mexendo no chão, aquela coisa toda, eu não mostro lavando a minha mão, mas eu lavo, tá bom? É isso que eu tava falando pra Cláudia agora, né, Cláudia? Falo, caramba, no vídeo deve ficar parecendo que a gente meteu a mão na boca da cachorra e depois pegou no garfo pra comer, né? Tem que lavar as mãos antes de comer, né? Mas não, a minha mão está limpa e cheirosinha. Independente, você vai brincar com o cachorro, ou brincar, ou qualquer coisa, tem que lavar as mãos antes de comer, né? Lave as suas mãos antes de qualquer refeição, seja café da manhã, almoço, janta, vai comer alguma coisa? Lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão, não é mesmo? Eu lavei a mão. Você lava a mão? Não. Que? Minha mãe, minha mãe. Ai, ficou suco. Meu Deus. É sério, ela não lava a mão? Enfim, vamos comer. Um pouco aqui de tomate com um pouco de carne, um pouco de tudo. Quem está brincando com um cachorro roso? Quem está brincando? A Minnie. Quem? A Minnie. Pipoca. A Minnie. Pipoca. Minnie. Pipoca. Minnie. Pipoca. Minnie. Pipoca. Pipoca.